Um adolescente de 13 anos e um homem morreram no desabamento de um edifício em Olinda, Grande Recife. Cinco pessoas ficaram feridas. Bombeiros procuram quatro desaparecidos. Parte do prédio de quatro andares, que fica no Jardim Atlântico, desabou na noite de ontem. Depois começou um incêndio. Vizinhos afirmaram que antes do incidente houve um grande estrondo. Os bombeiros trabalham no local. Outros edifícios no bairro já foram interditados por risco de desabamento desde o ano 2000. A Defesa Civil de Olinda disse que já tinha determinado a desocupação do prédio, mas havia mais de 15 pessoas no local.